Olá, gente bonita que quer estudar espanhol. Como estão? Bem? Ainda naquela vibe de a gente se apresentar, de falar o que a gente faz para o outro, né? Se conhecer melhor, etc. A gente vai trabalhar alguns verbos que são muito importantes. São cinco verbos irregulares que todo brasileiro tem que saber. Por quê? Porque tropeça neles. E o primeiro verbo é o verbo hacer. Quando você quer perguntar o que a pessoa faz, qual que é a sua profissão, você vai perguntar que haces, se é informal, tu, lembra? Ou que haces, se é formal, usted. Então, vamos conjugar o verbo hacer. E eu destaquei aqui o jo hago porque tem muita gente inventando, né? Querendo fazer um paralelismo com o faço e erra e fala aço e fala qualquer coisa que não pode. Agora, quando você quer se aproximar da pessoa, quer saber se a pessoa tem filhos, se tiene novio, tiene novia, né? Se tem namorado, que edad tiene? Aí você vai ter que saber na ponta da língua qual verbo? Tener. Quantos hijos tienes? Tienes novio? Tienes novia? Yo tengo 20 años. Então, vamos conjugar o verbo tener. Yo tengo. Tú tienes. Usted, él, ella tiene. Nosotros, nosotras, tenemos. Vosotros, vosotras, tenéis. Ustedes, ellos, ellas, tienen. Atenção que tem hora que a gente tem é e tem e é aí, hein? Não pode confundir. Tengo, tenemos, tenéis. E outro verbo que você não pode errar é o verbo ir. Por quê? Porque você pode usá-lo tanto no presente como no futuro. Voy al trabajo en metro. Tu hermana y yo nos vamos de viaje las próximas vacaciones. E essa é uma frase de futuro. Nas próximas férias, nós viajaremos. Vamos conjugar o verbo ir. Yo voy, tú vas, usted, él, ella, va, nosotros, nosotras, vamos, vosotros, vosotras, vais, ustedes, ellos, ellas, van. Muy fácil, ¿verdad? Ahora cuéntame. Tú vas al trabajo en coche o en metro? En autobús o a pie? Yo voy al trabajo en metro. Agora nós vamos ver o nosso quarto verbo, que é o verbo venir, que é o verbo vir do português. De donde vienes? Yo vengo de mi casa. Nosotros venimos de Buenos Aires. Vamos conjugar o verbo venir e colocar muita atenção. Olha aqui. Yo vengo. Tú vienes. Usted, él, ella, viene. Nosotros, nosotras, venimos. Vosotros, vosotras, venís. Y ustedes, ellos, ellas, vienen. Mesmo comentário. Atenção a alternância aí de E e IE, pra não misturar. Combinado? E agora o nosso último verbo, que é o verbo salir. Verbo muito importante. Importante por quê, Carol? Porque nos gusta salir de roda. Ah, gosta de sair pra farra, não é? E aí, quando a gente vai salir, né? De roda, a gente liga pro amigo e pergunta. Hum, a que hora salimos? Que hora que a gente sai? Salgo de mi casa a las once. Tu, a que hora sales? Então, pra fazer esse combinado, a gente tem que saber bem o verbo salir. Eu acho que com esses cinco verbos, já dá pra gente se divertir bastante, né? Então, é isso. Por hoje é todo. Muchas gracias. Beso grande. Adiós. Adiós. Obrigado.